Tem alguma nova? Eu? É? Lógico Qual? Vou cantar o que eu fiz com o brinquedo Tá, é? Ó Da primeira vez eu sei Não queria se entregar Se faz de difícil Tem medo de se magoar Faz tempestade em copo d'água Quer me chamar de namorada Bem na minha frente Uma miragem do teu ser Não sei se é de verdade Ou se devo esquecer O que fazer Pra ter você Ligo a hidrópita do seu celular Aceita o arquivo que eu vou te enviar Mas não abre perto de ninguém Pra não se complicar Vem Se conectar comigo Menino Vou É só você esperar Que eu tô chegando Pra nós se conectar Deixei de loucura Impressionantemente Perdi minha postura Minha postura Ouvi sua voz Gamei de primeira vez Olhei pro seu sorriso Perdi até a timidez Olha até pro céu E agradece a Deus Que nem por um segundo Esqueço esse beijo Deus Fico um pouco mais Não se desespera Como é que decora a música Que criou esses vinho É artista mano É tipo você fazer É artista mano É bagulho de Artista é assim É tipo você fazer Eu não consigo cantar nenhuma música Nem ir no nacional direito É tipo você acabou de fazer Uma música produzida Daqui a pouco é o clipe Você não vai saber Ela tipo decorada É quando você ficar ouvindo ela Você vai decorando Entendeu E aí Gostou de dar Mano Muito bom Vocês três aí Tem Nossa Um futuro Promissor Qual a chance Pode trazer esse ritmo aí Pra vida da Rafa Dos menores E aí Um futuro brilhante aí Pros três aí De verdade mano No funk aí Seja lá Qual que é o estilo Que você canta É Randy É Randy Eu percebi mesmo Nossa É muito bom Eu curto muito Qual a chance Rafa Fazer uma cunha aqui Poxa vamos Poxa vamos pra cima Tô aqui pra isso Nós Vamos fazer uma letra aí Eu sou muito louco pra fazer Tipo R&B Pais E aí Bora Mais vai Mais faz Com certeza Então é isso Poxa Se espelha menor Tá legal Quantos milhão teve a música No YouTube Mano Você fala das minhas músicas? Não A O Juliano 270 milhões Na aula Tem 130 milhões Tem umas 20 milhões Tem várias músicas Estouradas Essa é a meta Já esteve no Spotify Ano passado Eu fui o único brasileiro A ficar mais tempo No Spotify Fiquei 95 dias Caramba Na rabotona Tava pó Em primeiro Eu tirei a minha própria música Do primeiro E coloquei A Juliana Primeiro de novo Esse é a meta E eu fui o primeiro Brasileiro A entrar pra Billboard Isso graças a vocês Aí mano Eu nunca imaginei Esse bagulho acontecer E se você escorrer atrás O bagulho acontece Pra vocês também E aí mano Imagina Spotify ali Top 50 Começando no viral Três meses no top alta Tocou até em outros países Tocou em outros países Fazendo dancinha lá Inclusive eu ia fazer tour na Europa E tudo mais Tinha bastante show pra fazer Imagina no auge da música Daí veio a pandemia Você estourou a música No auge da pandemia Foi no auge da pandemia As duas músicas E aí vieram outras músicas Estouradas também Que o pessoal conhece Colocada forte Separei Mas assim Tirando essa parte Da pandemia Foi até bom né Porque o pessoal Tá dentro de casa Digital né E é isso É investir pesado Investir pesado E aí Rafa Vai grudar aí? Claro Vamos fazer aqui ou no 3M? Uai Eu tô com vocês É aqui agora E aí Fechou Já vai grudando E aí Vai estar lascado É moé pra um lado Música pro outro Violão pra um lado É isso aí né Tá aí pra fazer os projetinhos E as moé a pressão aí Que chama a pressão Nossa E acordaram todas Aí lascou né Saiu moé que você nem viu da onde Mano eu vi um anjo Um demônio ali parceiro Você ia ali Nossa E elas foram pra cima Não foram nada Graças a Deus Mas vão ir daqui a pouco Faz isso não Faz isso não Mas é isso aí rapaziada Qual que é rapaz Por que você quer ver a mão dela Eu queria ver a mão dela Pra mim ter uma noção O dedinho dela é médio É bem feito né Olha que bonito Rapaz eu não confio Não fio terra não As unhazinhas bem cortadinhas Dá pra meter dois dedinhos Porque o dedinho dela é pequeno Eu acho que cabe né Tu acha que é pequeno É melhor evitar É melhor evitar Senão o cara morre Vai tirar dois quilos De bife anal A cara do estruco Em toda sua trajetória sexual Você já fez filtrão hein Já Ô Thomas Você é uma pergunta besta Inclusive ela fez em tu Em tu O comentário que tava rolando Aqui dentro da casa Que ela tinha de vacina Que ela Tá rindo por que Eu nunca levei filtrão Ela vai ter vontade Deixa que papai lhe dá Um filtrão Vem gostosinho tá Você gosta de filtrão É bom Sempre na do sexo sonoro Do álbum brasileiro Sempre pede Dá uma dedadinha no meu cu Como é que você fez Não Bota o dedo no meu cu Eu sou direto Eu vou dizer o que Bote o seu dedo Indicador do meu orificio anal Fala no ouvido dele Daquele jeito Pra ver como é que ele reage Qual jeito Do jeito que você sabe Qual jeito Eu não sei De jeito bandidez Mas quer que eu falei o que Posso falar uma putaria No ouvido dele Não Se você quer que ele O dedo Pra ver só a reação dele Cuide, cuide O tampo tá baixando Você quer que eu fale Não vai ficar muito Você vai falar no meu ouvido Eu falei Mas ele não ouviu a câmera Posso falar Fala pra ele aqui Pra ver a reação dele Meu Deus Vai ser A vontade A vontade A vontade Ó gente Diga no ouvido de Toroco Só pra a gente ver O que? Diga no ouvido dele O que você disse No meu ouvido Diga no ouvido dele Nossa É É É É É É É Eita Arrepiota Pelo rock Pelo berra Esse curralê Muito bem Ela é um prejuízo Tu é doida Ela já tirou Falaram que ela é um inquérito Andando Ela tirou minha paz Eu tava prostado Em cima da cama De tanto Mostra pra ela Pai Ok Mas é segredo nosso Mostra Não Vai mostrar Vai mostrar Mostra Ao vivo é Ao vivo é O que é que você vai fazer Não Isso já deu de outro vídeo De outro vídeo Tá bom Todo mundo sinalizar isso Sinalizando o shape dela Pode Você ainda pergunta se pode A shapeada é ela Se liga Tá devido Melo aqui Ó a perna dela A perna dela Ó a bunda dessa mulher Cara Não tem como Dá uma voltinha Amiga Caraca É grande É grande Mano Olha isso Gente Olha Olha perto Do Joel A gente sabe Que o Titanic Afundou Mas não afundou Não Sabe Eu consigo Quebrar uma melancia Com a perna Eu não duvido Não Você quebra Eu Quebra Togo Quebra Todo mundo Leva a mansão Carro Quebra O que você quiser Você quebra Imagina uma melancia Deixa pra mãe É isso Mas os seus Seus naturais Não Tira o olho Porra Desculpa Depois Eu quero analisar Como é que tá O peitoral dela Tá em dia Tem que ver Depois Bebê Bebê quer Mamar Faz dois anos Tem que ver Bebê quer Mamar Vou fazer um Pirocóptero Aqui Vai lá Vai lá Vai lá É arriscar Você não tava no nosso quarto Naquele dia Você saiu de lá Já é um vídeo novo Tá no rolê Que eu nem vi Minha dignidade Assim eu ficava com a japa Eu dava uma metidinha com a japa Ai, porque todo mundo só quer meter Não quer namorar comigo Que saco A gente faz o que você quer também Você não quer meter A gente mete E eu acho que eu namorava com a loura Viu, Toro É bom com o ronandava Além de namorada A ratinha uma segurança, né É verdade Eu sei lutar também Sabe lutar também Olha o sorrisinho dela, Toro É por isso que eu vou dar de jujuba Jujuba Ela é muito doce Ela é docinha e gostosa Doce não, porque ela é doce Porque ela é fofa Fofa, entendi Fofa, entendi Fofa, entendi Valeu Valeu Valeu